Voltando no lugar onde estávamos, como podem ser utilizadas as redes sociais na educação, o que são práticas educativas digitais, o conceito que essa aluna, que eu falei, a Sibeli, começou a trabalhar, e quais são os limites e possibilidades dessas redes sociais. Eu peço para os que chegaram agora, coloquem o nome completo e o número de matrícula. Então, vamos avançando. Bom, basicamente, eu e a Sibeli, que eu tinha falado no começo, que nós íamos um pouco navegar, um pouco no trabalho da Sibeli, que ela foi uma aluna minha de doutorado, que pesquisou sobre redes sociais. E durante a década passada, em 2012, 2013, ela esteve em Portugal, ela pôde viver algumas ações na Europa, ela participou das manifestações que tinham por lá, as manifestações, tanto do conservadorismo, quanto as manifestações de esquerda. Ela chegou a assistir a Primavera Árabe, e as suas manifestações também na Europa, porque foram manifestações simultâneas. Pela primeira vez, as pessoas usavam tablets e celulares para a transmissão dessas manifestações, e essas manifestações pegaram um caráter global. Certo? Pegaram um caráter global. E nós vimos durante esse período de ação vários processos. E aí, veja bem, para que a gente possa entender o conceito de rede social que está em volta, se torna impossível a gente deixar de lado o fenômeno educacional. Tanto é que eu poderia estar abordando essa temática pelos fenômenos sociais. Mas eu acho melhor a gente abordar, por meio da educação, que tem uma série de desenrolhos. Então, quando que vamos começar a pensar acerca das redes sociais? A gente vai ter conceitos que vão ser essenciais para a compreensão desse processo. O conceito que eu estou abordando aqui para a gente entender isso, um desses conceitos é a ideia de tecnosfera, seria a esfera tecnológica que nós temos como suporte, os equipamentos, o desenvolvimento desses equipamentos eletrônicos vem desde o século XIX. Se a gente for pensar em termos de telégrafo, por exemplo, ele vai ser a primeira tecnosfera que vai permitir que o mundo seja ordenado, seja, se comunique através de redes sociais. Nós vamos ter uma mídioesfera, que essa esfera da mídia vem já de Gutenberg, ela vem lá do século XVI, com os jornais, está certo? E com as tecnologias de impressão a papel, está certo? Então, a mídia esfera chega a ser até mais antiga que a tecnosfera, e nós temos a noosfera, e quem vai se dar conta sobre essa esfera noosfera, noos em latim significamente, essa esfera da mente, vai ser um padre francês que vai abordar essa temática já no final do século XIX, que é o Tairiado de Chardin, está certo? Ele aborda, mas ele mistura com aspectos do misticismo, ele mistura as ideias dessa esfera com anjos, demônios e outras coisas, mas só que ele vai falar que essa esfera da mente é uma ideia que existe em toda sociedade. E, basicamente, a gente pode dizer tecnosfera, aqui são descritos artefatos tecnológicos presentes em cada período histórico da internet, que também é uma tecnosfera, o equivalente ao hardware, em português, equipamento, é a parte física da tecnologia, a infraestrutura material da comunicação digital. já a mediosfera representa os recursos digitais que permitem a comunicação entre usuários e refere, sobretudo, ao software em português, programa de computador. A Sibeli faz essa observação na tese dela. Eu tirei isso da tese dela, da página 41. É o que permite a execução da ação, isto é, a parte lógica que transmite os dados a serem executados pelo hardware. Ela viu nessa perspectiva técnica, mas eu posso dizer que a mediosfera envolve também televisão, envolve rádio, envolve jornal e os seus suportes tecnológicos, como a impressão no papel, como a televisão, como o rádio, e hoje em dia, como a internet, principalmente através dos aplicativos, dos softwares, que funcionam também através de redes sociais. A rede social é parte também dessa mediosfera. E a noosfera, a esfera da mente, o tipo de dado e informação que circulavam na internet, o que as pessoas comunicavam e não somente o como. A noosfera, como já foi dito anteriormente, é a esfera das ideias, do conhecimento produzido pelo homem. É a pele pensante da humanidade. Então, assim como a gente tem a atmosfera, assim como temos a litosfera, assim como temos a hidrosfera, temos também a biosfera e dentro dessa biosfera nós temos a noosfera. E parte dessa noosfera é composta pela tecnosfera e pela midiosfera. Pierre Talhard de Chardin nasceu em Ossines, na França, em 1º de maio de 1881 e morreu em Nova Iorque em 10 de abril de 1955. Ele foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês, que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia através da sua obra. Legou para a posteridade uma filosofia que reconcilia a ciência do mundo material com as forças sagradas do divino e sua teologia. Disposto a desfazer o mal-entendido entre a ciência e a religião, que ele via como mal-entendido, conseguiu ser mal-visto pelos representantes de ambas. Muitos colegas cientistas negaram o valor científico de sua obra, acusando de vir carregada de um misticismo e de uma linguagem estranha à ciência. Do lado da Igreja Católica, por sua vez, foi proibido de lecionar, de publicar suas obras teológicas e submetido a quase um exílio na China. Chardin foi quem apresentou sua tese sobre nosfera pela primeira vez. No entanto, em suas concepções iniciais, havia uma mistura entre conceito da religião e da teologia, e conceitos da geologia e geografia. independente de qualquer percepção, Wernandowski, em 1926, o considera o precursor sobre ideias a respeito da nosfera. E quem é esse Wernandowski? É um... É um cara da geografia. É um cara da geografia. Vladimir Ivanovich Fernandes. Ele nasceu em São Petersburgo. Ele vai ser muito importante nesse processo. Ele fazia parte do Império Russo. Nasceu em 12 de março de 1863. No mesmo dia em que eu nasci, 12 de março de 1872, ele nasci em Moscou, na União Soviética. em 6 de... E faleceu a 3 de janeiro de 1845. Foi um cientista russo, ucraniano e soviético. Ele era um geólogo e geógrafo, que contribuiu para a fundação de várias disciplinas modernas, especialmente a geoquímica. E cujas ideias sobre nosfera foi uma contribuição fundamental para a cosmografia russa. Então, ele vai escrever um livro, que você pode hoje até pegar na internet, La Biosfera e La Nosfera. Você pode pegar na tradução espanhola, mas dá para ler tranquilamente em língua portuguesa, em que ele vai falar, em 1945, que nunca ele tinha visto que a Segunda Guerra Mundial vai ser a prova de que nós estamos entrando na era da Nosfera. Nunca nós vimos o poder da comunicação tão intenso e nunca nós vimos a influência do homem em todas as partes. E ele vai falar, justamente na época da bomba atômica, no final da vida, que pela primeira vez na história da humanidade, o homem é uma força comparável à força vulcânica, à força do clima, é comparável a essa força capaz de destruir a humanidade. Isso ele vai falar em La Biosfera e La Nosfera. Está certo? Então, Vladimir Ivanovich Fernandeski, ele vai falar que o homem se torna uma potência tão grande quanto as forças naturais que permitem criar ou destruir a atmosfera, a litosfera ou até mesmo a biosfera. Por exemplo, se nós pensarmos sobre a COVID-19, a COVID-19 vem nos mostrar que se nós mexermos também no mundo biológico, se nós mexermos no mundo natural, por exemplo, invadindo os espaços onde certos animais vivem, e animais aqui, eu digo também, as espécies de vírus, bactérias, entre outras, elas também se manifestam nos contra-atacando. Então, hoje, eu acho que não há nenhuma dúvida que uma força natural similar à COVID-19, ela tem o poder de, em poucas semanas, invadir os locais mais longínquos da Terra, causando grandes problemas à nossa vida. Então, assim, o ser, o Vernanz, que ele vai mostrar que nós, em termos das estruturas de comunicação, nós podemos fazer também a mesma destruição. A partir das estruturas de comunicação, a partir da nossa tecnologia, a partir da nossa cultura como um todo, nós, através da nosfera, temos um poder destrutivo. Ok? Alguma pergunta, gente? O livro dele, ele concebeu a Terra como a superposição de cinco realidades integradas. A litosfera, entendida como a esfera sólida da Terra, a atmosfera, a biosfera, a tecnosfera, eu esqueci de colocar a hidrosfera, como resultado da alteração produzida pelo homem, a tecnosfera e a nosfera, a esfera do pensamento. Aumenta a história do planeta como uma evolução autônoma relacionada respectivamente pela evolução geológica, a evolução biológica e a evolução da cultura. Ele observou a dependência da composição atmosférica em relação à atividade biológica. Por exemplo, nós sabemos que há milhares de anos atrás, geologicamente, a atmosfera que temos hoje e que nos permite respirar era de uma composição diferente, mas depois que entram os micro-organismos biológicos e eles começam a intervir tanto na litosfera quanto na hidrosfera quanto na atmosfera, essa composição se modifica. A gente passa a ter uma composição diferenciada. Então, ele observou a dependência da composição atmosférica em relação à atividade biológica, oferecendo um conceito de terra muito próximo ao propósito posterior por James Lovelock, que em sua hipótese da Terra Gaia, ele foi um dos primeiros cientistas, esse Lovelock, a reconhecer oxigênio, nitrogênio de óxido de carbono na atmosfera terrestre como resultado de processos biológicos. O James Lovelock, inclusive, ele foi professor do ALGOR, que fez aquele documentário que na década passada e nessa época tiveram uma influência muito grande. Então, basicamente, nós podemos falar nós podemos falar dentro da perspectiva da noosfera de hoje, cuja representação maior é a internet, a gente pode falar de uma rede mitológica, conexão sujeito ou objeto, uma rede hierárquica, que seriam mapas conceituais, as pessoas pensam conceitos e ideias de modo parecido na história da humanidade e na história da ciência, um exemplo disso é Isaac Newton na Inglaterra, pensando o cálculo diferencial integral, e na Alemanha, outros pensadores pensando a mesma ideia sobre o cálculo, na mesma época, mas em locais separados, porque os conceitos anteriores, os conceitos subsunções, eles permitiram que eles pensassem as mesmas ideias e a humanidade trocando informação através das redes catográficas e das redes de correio, desde a época da Bíblia, em que haviam cartas que eram trocadas, como as epístolas de Paulo, a humanidade se comunicava, está certo? Então, se comunicando desse modo, então a gente pode falar de redes hierárquicas, redes sistêmicas, sistemas auto-organizados, nós temos equipamentos, nós temos estrutura biológica que se auto-organiza, nós temos redes híbridas que têm uma combinação entre o social e o natural, e agora nós estamos vivendo momentos híbridos também de ensino e aprendizagem, em que eu tenho que trabalhar presencialmente e à distância, posso falar de redes rizomáticas, um conceito que pega a ideia de Foucault, do rizoma, e aí você tem a multiplicidade e a diversidade, e o rizoma é tipo aquela raiz que a gente tem por baixo da terra, que ela se une a outras raízes e forma redes de comunicação, aquela raiz que é difícil de tirar na terra, pois ela muitas vezes está toda integrada, nós temos redes linguísticas, pluri-autoria, uma autoria plural, está certo? Eu estou estudando a língua romena e estou vendo, vamos dizer assim, que certas coisas da língua romena se integra à língua espanhola e à língua portuguesa e à língua italiana muito bem, e isso se dá por contatos sociais, desde o final da Idade Média, a rede virtual de fluências, de energia e de informação, está certo? Então, informação, não se esqueçam que é também uma forma da gente trocar energia, a gente não está aqui nesse momento só trocando informações, estamos tentando trocar experiências de vida, a rede educativa, espaço, posso falar do espaço sócio-político, que a gente vê cada vez mais integrada e também diferenciada em certos aspectos, e a rede dialógica, desde a rede de alfabetização digital, que é uma coisa nova, a rede de alfabetização e a própria rede de alfabetização leitura escrita, se você olhar na história da humanidade, é no século XX que a gente vai ver essas redes se formando, a sociedade tendo o poder da leitura e da escrita, tudo isso vai contribuir para a rede social digital e a rede social digital não será única, nós, professores, nos organizamos através de redes sociais, nós, professores e estudantes, nos informamos através de rede, uma rede dialógica, uma rede linguística, todas essas redes nos permitem trabalhar o desenvolvimento dessa rede social e digital, tá certo? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, gente? algum questionamento? Algum questionamento, pessoal? Podemos seguir? então dentro dessa perspectiva, tá? A gente pode dizer que antes das redes sociais, a internet, ela primeiro vai se construir na mesma época em que o homem foi à lua, inclusive na mesma semana em que o homem foi à lua, a rede Arpanet foi criada e a Arpanet evoluiu para a internet, na próxima aula a gente vai ter até uma discussão melhor sobre essas questões, mas eu digo para vocês que a gente pode dizer que uma das manifestações mais importantes da internet é uma manifestação criada já nos anos 90, que é a criação dos sites, os sites podem ser construídos a partir de diferentes propósitos, propósitos institucionais, então a gente vai ter o site como a base para a criação de redes sociais sólidas, não vai ser a única rede social, as redes criadas a partir do site, nós tínhamos já nos anos 70 serviços de e-mail, os acadêmicos eles trocavam informações, passaram a trocar informações a partir do serviço de e-mail, hoje o serviço de e-mail é uma coisa bem mais formal, a gente se comunica pelo WhatsApp, a gente tem se comunicado por redes sociais mais ativas, mas a gente pode dizer que os sites foram a base para a criação das redes sociais na internet e a gente pode falar de motivos para fazer sites, motivos institucionais, muitas empresas usam seus sites como ponto de contato entre uma instituição e seus clientes, fornecedores e outros, no caso de instituições comerciais usam os sites também para comércio eletrônico, recrutamento de funcionários, dentre outras atividades institucionais, sem fins lucrativos, também usam seus sites para divulgar trabalhos e informarem a respeito de eventos, há também o caso de sites mantidos por profissionais liberais para publicação de seus trabalhos, então aí eu digo que o motivo é a ideia do cartão de visita, então antigamente no cartão de visita a gente dava o cartão para o outro, o outro ele já se informava, hoje em dia além de você dar o cartão no cartão tem um site em que eu possa ver o teu trabalho os teus objetivos é nesse sentido um outro motivo informações veículos de comunicação como jornais revistas e agências de notícias utilizam a internet para veicular notícias por meio de seus sites jornalísticos freelancers individuais os indivíduos comuns também colocam informação a gente estava vendo antes de começar a aula estava vendo o jornal do 10 então de repente o pessoal mandava as informações para a menina do clima sobre batidas na cidade utilizando o Waze que é uma rede social que usa geolocalização pelo Waze ela informava pela TV como estava funcionando o sistema o sistema rodoviário o sistema de ruas e avenidas de Fortaleza e região metropolitana então pelas redes sociais por exemplo nós passamos informações por exemplo a gente estava nessa semana brigando para finalizar a seleção de mestrado então anteontem já foi divulgado o resultado do mestrado você não precisa vir à universidade para ver isso basta você ver no endereço da faculdade de educação então as informações também podem ser veiculadas nos sites aplicações existem sites cujo conteúdo consiste de ferramentas de automatização produtividade compartilhamento substituindo aplicação de desktop tá então hoje eu posso se eu quiser trabalhar utilizando os recursos da internet tá certo então imagina que eu posso usar o editor de texto que está no meu computador hoje a planilha de cálculo que está no meu computador mas pelo google eu posso utilizar esses recursos online eu posso ter um espaço virtual que a gente chama de desktop virtual tá podem ser processadores de texto planilhas eletrônicas editores de imagens software de correio eletrônico agenda entre outros tá por exemplo além de fazer as apresentações para vocês na internet e guardar nos drives tá então uma coisa que é importantíssima também é poder marcar a o o poder marcar via Gmail via a agenda do Gmail marcar a nossa videoconferência presencial então a gente tem condição de marcar isso gerar um link para estabelecer essa comunicação tá armazenagem de informação alguns sites funcionam como banco de dados catalogam registros e permitem efetuar buscas podendo incluir áudio vídeo imagem software mercadorias ou mesmo outros sites alguns exemplos são os sites de busca os catálogos na internet mas a gente pode falar de intranets que guardam nossas informações inclusive nós tivemos um vazamento de informação de uma empresa que presta serviço para a Serasa de mais de 210 milhões de habitantes tá então veja bem os dados pessoais se somos cerca de 215 220 milhões de brasileiros tá então esse vazamento de dados online significa que cerca de 95 95% da população brasileira foi hackeada então vai aumentar muito a quantidade de golpes financeiros e golpes de roubos de dados entre outras coisas tá nós vamos ter nesse ano de 2021 2022 um fenômeno nunca visto na história recente da humanidade que é a população inteira de um país praticamente desceu os dados roubados por um vazamento que foi gerenciado a partir dos dados da Serasa tá então pessoal temos que ficar atentos pelo WhatsApp temos que ficar atento por outras redes comerciais tá e até por redes institucionais tá uma outra coisa o armazenamento comunitário são sites que servem para comunicação de usuário com outros usuários da rede nessa categoria se encontram chats fóruns e sites de relacionamento tá portais né são chamados de portais os sites que congregam conteúdo de diversos tipos entre os demais tipos geralmente fornecidos por uma mesma empresa recebem esse nome por congregarem a grande maioria dos serviços de informação ok alguma dúvida aí gente então os serviços de sites vão ser a base para a gente gerar determinadas ações tá certo e nós temos praticamente esses os principais motivos para gerar as ações via os sites ok site lembrando sempre que vem da ideia de sítio tá certo e agora nós vamos começar a parte das redes sociais alguma dúvida gente com respeito as questões que foram colocadas anteriormente queria ouvir um pouquinho vocês tem alguma dúvida quanto ao material professor não é relacionado a aula de hoje que eu tinha até botado no chat eu tava resolvendo os fóruns e pelo material tipo assim porque o material ele já é bastante resumido né então a gente vai procurar informações também por outras fontes mas respondendo um dos fóruns me surgiu a dúvida sobre a engenharia didática e pedagógica e eu fui procurar mais sobre isso e não achei nada assim que conseguisse discernir muitas duas aí eu queria que o senhor explicasse melhor tudo bem mas eu entendo que não tá no conteúdo pra hoje então o senhor pode deixar mais pro final da aula pode 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 agora eu digo assim pra você na engenharia didática tá quem é a grande pesquisadora que trabalha com isso é a Michelle Atik o nome dela é esse mesmo Michelle Atik tá é uma pesquisadora francesa e a gente utiliza muito vamos dizer pra preparação de cursos de longa duração média duração e curta duração o pessoal que trabalha com ensino de matemática ensino de ciências trabalha muito eu posso até mostrar material depois e a engenharia pedagógica ela é desenvolvida pra se trabalhar com materiais pedagógicos tá e esses materiais pedagógicos eles podem ser educacionais ou não educacionais tá como assim não educacionais eu posso ter uma engenharia pedagógica desenvolvida no formato de manual pra trabalhar com uma máquina com um equipamento tá como um tono tá eu posso ter a engenharia pedagógica pra poder trabalhar com diversos recursos materiais mas pode ser educacional ou não educacional sempre que quando a gente tem engenharia pedagógica a gente tem um produto propriamente dito tá bom mas eu posso falar mais no final da aula tá bom tudo bem tudo bem obrigada alguma outra dúvida gente porque nas aulas a gente tem procurado passar o material resumido pra gente poder fazer as atividades tá mas realmente é como ela falou a gente pode se aprofundar nessas discussões tá bom então eu vou continuar o conteúdo a gente vai começar agora a falar sobre as redes sociais tem muito conteúdo sobre isso tá alguns desses conteúdos a gente extraiu da tese da Sibeli e outros conteúdos são questões mais recentes basicamente sobre redes sociais a gente pode falar por exemplo que serviços como serviço de e-mail já era uma rede social e ainda é uma rede social grupos de e-mail são serviços que a gente tem no começo mas redes sociais como nós temos o modelo hoje baseado em sites é uma questão atual tá então aqui nós temos por exemplo próprio Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos que permite aos seus usuários tirar fotos e fazer vídeos aplicar filtros digitais compartilhá-los em uma variedade de serviços de rede que tem aumentado a cada dia então se a gente for olhar um Instagram há 5, 6 anos atrás ele era muito mais foto né depois era muito mais vídeo tá e hoje em dia a gente vê o pessoal utilizando várias coisas então tem uma variedade de serviços nessa rede como contato com o Facebook quando ela passou a ter o Facebook junto então nós passamos a ter contatos com o Facebook com o Twitter então você pode compartilhar diretamente do Instagram alguma ação uma característica distintiva é que ela limita as fotos de uma forma quadrada semelhante ao Kodak Instamatic e das câmeras Polaroid em contraste a relação a proporção de tela 16x9 agora tipicamente usadas por câmeras de dispositivos móveis você pode usar no computador mas ela foi feita para utilizar câmeras de dispositivos móveis e ela representou uma revolução significativa porque boa parte dos movimentos de 2012 e 2013 se utilizou o Instagram para se fazer uma memória imediata tá então quando a aplicação de imagem do Instagram foi disponível para Android o seu uso e popularidade aumentaram consideravelmente o Instagram como aplicativo como aplicativo e rede social teve recentemente seu conteúdo expandido para além desses sistemas sistemas móveis estando agora disponíveis também computadores pessoais nomeados como sistemas operativos uma outra coisa que é interessante sobre o Instagram é que de uma certa forma ele garante o selecionar do que é mais popular então há uma filtragem de figuras populares e se produz hoje em dia celebridades do Instagram tá então tem várias pessoas que estão produzidas como celebridades o Instagram o Instagram hoje pertence ao mesmo dono do Facebook então não é à toa que essa rede social ela vamos dizer assim veicula ambos os serviços tá o Twitter é um site popularmente denominado de um serviço de microblog embora essa denominação seja usual me desculpe pelo sotaque do interior de São Paulo né o sotaque do interior de São Paulo não me deixa eu deixei São Paulo mas o sotaque não me deixou então eu falo microblog né então é esquisito ouvir né sendo dito por mim né microblog então é meio complicado né mas nós vai nós vem vamos lá embora essa denominação seja usual nem todos os autores concordam com ela apesar da estrutura semelhante aos blogs essa ferramenta parece ter apropriações completamente diferentes dessas e é construído enquanto microblog porque permite que sejam escritos pequenos textos de até 140 caracteres a partir da pergunta o que você está fazendo tá o Twitter é estruturado com seguidores e pessoas a seguir onde cada Twitter pode escolher quem deseja seguir e ser seguido por outros há também possibilidades de enviar mensagens em modo privado para outros usuários a janela particular de cada usuário contém assim todas as mensagens públicas emitidas por aqueles indivíduos quem e a quem a segue tá mensagens direcionadas também são possíveis a partir do uso do arroba antes do nome do destinatário cada página particular pode ser personalizada pelo Twitter através da construção de um pequeno perfil uma coisa que acontece por exemplo com o Twitter eu não vejo muitos professores utilizando o Twitter educacionalmente até porque vamos dizer muita gente diz que é uma ferramenta mais voltada à comunicação então se você vê por exemplo o Twitter sendo utilizado é muito pelo pessoal da comunicação celebridades políticas celebridades públicas então por exemplo nesse Big Brother Brasil que a minha minha mulher ela assiste isso daí né por conta dos interesses dela com respeito à psicologia né então a gente vê o Twitter sendo muito utilizado tá e até vamos dizer as celebridades que estão lá dentro lá dentro contratam pessoas para que mantenham em dia o Twitter das pessoas que estão lá dentro tá a gente pode dizer que é uma rede comunicacional até tá e ela é uma rede já antiga o Twitter ele existe desde 2005 mais ou menos tá então ela é uma rede antiga que vamos dizer tem nesse viés da comunicação por exemplo o presidente Trump ele teve o seu Twitter recentemente cancelado devido às suas manifestações e aquela aquele barraco que teve lá no congresso americano né que o pessoal quer pôr aquilo ali como um fenômeno uma manifestação mas eu vejo como um barraco né o pessoal aloprou foi pra lá pra aloprar mesmo né e quem quem colocou a mensagem que incentivou o pessoal foi o Trump né então o pessoal disse provavelmente calando a boca do cara a gente vai ter uma tranquilidade e foi o que aconteceu né foi o que aconteceu o YouTube é um site repositório de vídeos tá e o que torna o YouTube também uma rede social que ele oferece funções básicas de comunidade possibilitando que os usuários se conectem uns aos outros além disso existe a ferramenta fórum através da qual são postadas mensagens sobre os vídeos o YouTube não é muito utilizado como site de relacionamento mas os vídeos postados são facilmente colocados em forma de link tá em vários outros sites a produção em grande parte independente muitas vezes ganha um número considerável de exicções espalhando-se entre as demais redes sociais o conteúdo do YouTube é significativamente citado em outros sites tornando-se indispensável indispensável para alimentar as informações que são compartilhadas tá o YouTube eu comecei a utilizar ele educacionalmente em 2009 tá em 2009 a gente podia botar vídeos de até 10 minutos a gente fez uma série sobre meio ambiente no norte do estado na Serra Grande tá certo então a gente começou a utilizar assim na perspectiva do ensino eu tive um aluno no mestrado ensino de matemática e ciência que pegou o conteúdo que eu ensinava no meu doutorado e colocou esse conteúdo como vídeo aulas tá e ele fez o seguinte um experimento com estudantes de uma turma de matemática do ensino médio tá em que ele ele pegava o conteúdo das atividades e ele trabalhava presencialmente essa atividade com o GeoGebra e ele trabalhava com as atividades filmadas num laboratório então ele comparou as atividades filmadas e ele comparou as atividades as pessoas executando no software tá no transcorrer do curso no pós-teste ele fez um pré-teste todo mundo estava no mesmo nível daí depois ele fez um pós-teste no pós-teste ele verificou que os alunos que foram melhor foram os alunos que tiveram aula através das videoaulas que ele preparou eu fiquei abismado com o resultado na época que 97% dos alunos que utilizaram as videoaulas foram melhor do que o restante dos alunos que utilizavam as aulas que realizavam as aulas presencialmente daí depois a gente fez a entrevista pós-teste e na entrevista pós-teste me sai a seguinte pérola um aluno ele chega e diz professor é muito melhor a atividade gravada porque quando eu tenho dúvida eu posso voltar quantas vezes for necessário para realizar a atividade está certo então no fim das contas como ele estava utilizando ele estava utilizando aquele processo como uma máquina de ensinar está certo ele estava utilizando aquele processo como uma máquina de ensinar e eles reclamaram dizendo que dificilmente em sala de aula eles conseguem acompanhar o feedback dos professores e quando a gente tem a aula gravada a gente pode refletir pode pensar melhor está entendendo? então vamos dizer isso foi algo que abriu uma janela para mim com respeito a videoaula já em 2009 daí em 2010 eu tive várias experiências com as videoaulas no em cima e fora do em cima e tem sido interessante até um momento no ano passado a gente trabalhou com um curso de formação em videoaulas e a gente está usando boa parte dessa experiência aqui está certo? então durante esses momentos de aprendizagem sobre a videoaula junto com os alunos do Labepam então a gente está vendo o potencial das videoaulas já que elas vêm sendo cobradas cada vez mais na educação então eu vejo já como um conteúdo que não dá para tirar da disciplina de informática na educação videoaula não era conteúdo dessa disciplina está certo? mas eu vejo como cada vez mais um conteúdo tá? então nesse sentido o YouTube ele tem sido o nosso repositório tá? tem sido o repositório que temos utilizado tá certo? e uma forma diferente de usar por exemplo é como repositório no repositório um vídeo nosso não tem 5 mil 6 mil alunos né? não vem um vídeo até porque é vídeo de longa duração mas o vídeo ele é voltado para o estudante e o estudante ele pega no fim de semana aquilo assiste a videoaula enquanto ele está fazendo a atividade tá certo? então é esse o lado positivo tá? vamos lá então outros usos a gente dá para vídeo para o YouTube é uma rede social na qual eu posso indicar um documentário como indiquei hoje documentários para que vocês possam assistir tá? que diz respeito às redes sociais eu coloquei o documentário do Michael Moore coloquei um outro documentário lá na rede social tá? então pode ser um bom documentário para vocês mas poderia estar postando uma palestra que foi realizada também tá certo? então nesse sentido o YouTube é o melhor agora para aprendizagem geral de dados eu não recomendo um vídeo do YouTube que passe de mais de 10 minutos tá? eu acho que para aprender algo para dentro de casa como por exemplo como que eu faço como que eu executo uma receita tá certo? ou coisas do gênero eu prefiro o vídeo tutorial tá certo? então a gente está descobrindo cada vez mais usos do YouTube tá? o Facebook funciona através de perfis de comunidades cada perfil é possível apresentar um módulo de aplicativos tá? você tem os recursos para poder programar inclusive esses aplicativos sejam jogos ou ferramentas o sistema muitas vezes é percebido como mais privado que outros sites de redes sociais pois apenas usuários que fazem parte da mesma rede podem ver o perfil um dos outros outra inovação significativa do Facebook foi o fato de permitir que os usuários pudessem criar aplicativos para o sistema o uso de aplicativos é hoje uma forma de personalizar um pouco mais os perfis eu hoje em dia eu uso cada vez menos o Facebook tá? mas no Facebook eu tenho um histórico desde 2005 tá? então o Facebook é hoje uma rede social que é conhecida pelo povo de uma forma geral não dá para a gente se afastar dessa rede social tá? e aí eu digo que quanto mais a gente utiliza o Facebook mais a gente perde tempo às vezes mas ao mesmo tempo não podemos nos livrar do Facebook porque por exemplo eu tenho alunos de hoje tenho alunos de ontem tenho alunos de antes de ontem e tenho alunos de 10 anos atrás recentemente estou tendo uma experiência nova minha mãe entrou no Facebook eu estou pensando até em escrever um artigo sobre isso minha mãe entrou no Facebook pense ela revelando aquelas fotos de criança né? você de fraldinha colocando no Facebook é assustador né? mas acontece sua mãe entrando no Facebook né? então eu estou pensando em escrever algo sobre isso tá? Também o pessoal pois é pois é Esther as mães quando entram no Facebook ficam de olho na gente outro dia eu estava postando alguma coisa contra o presidente a minha mãe por algum motivo ela não quer que eu me exponha politicamente não se exponha as suas convicções políticas né? pois o mundo está cada vez mais perigoso e esse Bolsonaro pode fazer mal para você é o pensamento dela tá? então é livre o pensamento inclusive da sua mãe nas redes sociais se é livre pode vir chamada quando eu tive doente agora moleque você tem que dormir mais tá? você tem que tomar o meu tem que tomar o meu chá tá? daí ela falando de um chá que eu tomava quando eu era criança né? então gente isso é um fato que acontece então temos também como redes sociais recentes peraí o que que foi que alguém disse algo aqui eu vou eu vou ver daqui a pouquinho porque eu tô aqui no tela no tela ampla né? mas eu vou ver já já o chat porque vocês estão colocando coisas interessantes então redes sociais na internet que a gente utiliza principalmente tá? no Android ou seja a gente utiliza principalmente no celular WhatsApp um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamada de voz para smartphone além da mensagem de texto os usuários podem enviar imagens vídeos e documentos em .doc e pdf além de fazer ligações grátis por meio da conexão com a internet o software está disponível para Android Blackberry OS iOS Symbian Windows Phone e Nokia a empresa com o mesmo nome foi fundada em 2009 Brian Action e Jen Coates ambos veteranos do Yahoo está sediada na cidade americana de Santa Clara na Califórnia tá? o WhatsApp inclusive eu estou tendo uma experiência também com a minha mãe no WhatsApp porque hoje em dia eu tenho o WhatsApp da minha mãe e ela tem o meu WhatsApp né? então de repente ela liga três da tarde para mim para poder me chamar a atenção ou para dizer que está assistindo as minhas aulas porque é uma forma dela ter o filho próximo tá? Pinterest é uma rede social de compartilhamento de fotos assemelha-se a um quadro de inspirações onde os usuários podem compartilhar de gerenciar imagens temáticas como de jogos de hobbies de roupas de perfumes de animais tá? o usuário pode compartilhar suas imagens e recompartilhar as de outros utilizadores e colocá-las em suas coleções ou quadros boards além de poder comentar e realizar outras ações disponibilizadas pelo site você cria para isso uns pins né? que é nada mais pins que os pinos que onde são utilizados os pinos? são utilizados em flanelógrafos tá? concordo o Pinterest ele é o amigo dos artistas tá? é interessante que você pode colocar várias coisas e o meu grupo de robótica educacional ele compartilha várias coisas interessantes no Pinterest eu tenho lá desde o alfabeto grego até peças de um sistema de robótica tá? é um aplicativo que vale a pena ser observado tá? além disso você pode vamos dizer compartilhar várias coisas com o Facebook e o Twitter e também você pode compartilhar muitas coisas com o Instagram tá? dizem que há uma tendência do Instagram e o Pinterest virar uma coisa só tá? para que os usuários possam interagir de uma forma mais ampla com outras comunidades o site afiliado com Twitter e Facebook com fáceis layouts e rápido crescimento tornou-se um novo meio de compartilhamento de imagens na internet foi eleito um dos melhores websites de 2011 pela revista Times TikTok é um aplicativo de mídia para criar compartilhamento de vídeos curtos da propriedade da companhia de tecnologia ByteDance o aplicativo de mídia foi lançado como o Douyin na China em setembro de 2016 Douyin é aquela massagem que você faz nos pés tá? e introduzido no mercado internacional com Musical Live um ano depois porém em novembro de 2017 o TikTok comprou Musical Live é uma plataforma de vídeo curto líder na Ásia e nos Estados Unidos e em outras partes do mundo o aplicativo ganhou popularidade se tornou o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos em 2018 ele também ganhou notoriedade por enfrentar ações judiciais em alguns países inclusive por enviar fotos de usuário para servidores tá? inclusive Donald Trump invocou com o aplicativo e queria fazer uma guerra à China por conta do aplicativo tá? o Snapchat é um aplicativo de mensagem com base de imagens criados e desenvolvidos por Evan Spielberg Bob Murphy e Hank Brown estudantes da Universidade de Stanford com o aplicativo os usuários podem tirar fotos gravar vídeos adicionar textos e desenhos a imagem e imagens né? escolher o tempo que a imagem ficará no visor do amigo de sua lista com a nova atualização é possível iniciar uma conversa com texto ou com vídeo ou com seus amigos mesmo sem ativar suas câmeras tá? para conversar o tempo de cada snap é de 1 a 10 segundos e após aberto a imagem ou vídeo somente poderá ser vista pelo tempo escolhido pelo remetente a imagem é excluída do dispositivo e também dos servidores também é possível adicionar filtros nas fotos salvar as fotos tiradas no app no computador e anexar arquivos ao bate-papo dentro do snapchat tá? então outras redes que a gente pode mencionar uma rede social voltada ao trabalho é o linkedin é uma rede social de negócios fundada em dezembro de 2002 e lançada em 5 de maio de 2003 é comparável a rede de relacionamentos e é principalmente utilizada por profissionais com o intuito de apresentar as suas aptidões de uma forma que outros profissionais da mesma empresa possam endossar dando credibilidade ao conteúdo eu tenho o meu linkedin mas eu comecei a ver como uma rede de trabalho quando as pessoas da região sul e sudeste procuravam os meus artigos então eu comecei a dar uma atenção maior ao linkedin justamente por esse motivo tá? é uma rede social que é voltada ao trabalho então eu digo para vocês se vocês querem achar trabalho rápido é no linkedin querem também expandir a vida profissional é no linkedin então não vá postar no linkedin tá? uma presepada que você tenha feito inclusive eu não recomendo que vocês publiquem em nenhuma rede social porque antigamente no facebook o pessoal postava quando ficava bêbado quando ficava lúcido quando estava namorando quando não estava namorando então são coisas que a gente não pode recomendar pelas diversas redes sociais tá? são coisas que a gente não pode estar recomendando então nesse momento tá? o serviço de conexão de rede nosso ele parece que piorou eu vou ter que entrar de novo aqui na rede só um pouquinho estou entrando novamente tá? caiu aqui a rede do computador mas a chamada está sendo gravada ainda né? então vou entrar na rede social nesse momento estou me conectando lá gente estou entrando de novo tá? e eu vou colocar a apresentação pronto já vou partilhar foi partilhada a rede nós estamos voltando nesse instante coloquem o nome de vocês e o número de matrícula aproveitem momento vamos continuar a aula tá? então aqui eu falei do LinkedIn tem o Tuente é uma rede social virtual dirigida para a população jovem espanhola permite ao usuário criar seu próprio perfil carregar fotos vídeos e entrar em contato com amigos outras possibilidades são possíveis como criar eventos e etiquetar amigos em fotos e o acesso privado somente a convidados o Like é uma plataforma curta de criação e compartilhamento de vídeos com sede em Singapura disponível para sistemas operacionais iOS e Android o MySpace é uma rede social americana que oferece uma rede interativa de amigos perfis pessoais blogs grupos fotos musicais vídeos enviadas para o usuário foi criado em 2003 inclui um sistema interno de e-mail fórum e grupos o Foursquare é uma rede geosocial uma rede geosocial utiliza o GPS do nosso celular é uma rede geosocial e de microblogging que permite ao utilizador indicar onde se encontra e procura por seus contatos que estejam próximo desse local o aspecto lúdico vem do fato de ser possível acumular distintivos relativos a lugares específicos um pouco como autocolantes dos anos 70 do tipo eu estive em tal local né a aplicação funciona em ios android windows phone blackberry e sybian e os mapas utilizados pelo Foursquare são provenientes do open street map tá o elo é uma rede social virtual antipublicitária criada por Paul Goodness no laboratório de designer gráfico Todd Berger e Fu lançado em março de 2014 nos Estados Unidos pronunciou popular principalmente em seu país de origem no final de setembro do mesmo ano quando várias pessoas particularmente uma comunidade LGBT manifestaram-se contra o Facebook após uma política contra drag queens em São Francisco essa política contra drag queens foi realizada pelo Facebook foi realizada pelo Facebook e qual a diferença entre mídia social e rede social hoje em dia tá cada vez mais difícil da gente ver essa diferença mas as mídias sociais as ferramentas de mídias sociais são sistemas projetados para possibilitar a interação social a partir do compartilhamento e a criação colaborativa de informação nos mais diversos formatos eles possibilitam a publicação de conteúdo por qualquer pessoa baixando praticamente a zero custo de produção e distribuição no jornalismo isso tem um peso significativo e aqui no Brasil maior ainda porque existe uma discussão muito forte sobre a profissionalização ou não do jornalismo tem gente que defende que você não precisa ter curso nenhum para exercer atividade jornalística tá e tem gente que defende que você deva ter a formação superior para exercer essa atividade então isso se torna um problema maior no Brasil elas abrangem diversas atividades que integram tecnologias interação social e construção de palavras fotos vídeos e áudios esta interação e a maneira na qual a informação é apresentada depende de várias perspectivas da pessoa que compartilhou o conteúdo visto que este é parte de sua história e entendimento do mundo redes sociais é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns uma das fundamentais características da definição de redes sociais é sua abertura possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes redes não são portanto apenas uma forma de estrutura mas quase uma não estrutura no sentido de que parte de sua força está na habilidade de se fazerem rapidamente tá então pensando que as redes sociais envolvem relações como pai e filho relações como por exemplo esposa marido relações como primos e primos tá podemos dizer que as redes sociais não são exclusivas dos computadores tá só que agora nós estamos fazendo redes sociais tá na internet então as redes sociais elas muitas vezes podem ser por um laço de família eu tenho por exemplo quem não tem o WhatsApp familiar e no seu WhatsApp familiar muitas vezes você mantém as ações de uma rede social e mídias sociais é mais uma forma de comunicação mas a questão da comunicação quem pode fazer ou não fazer essa comunicação é um problema de natureza social tá eu me lembro que no ano passado na pandemia teve um pessoal que começou a fazer atividade de ciclismo nas redes sociais utilizando até essa ferramenta então alguém escolhia um vídeo que mostrava um determinado espaço ou caminho como por exemplo o caminho da França onde o pessoal faz as pedaladas e fazia um evento virtual expondo esse caminho o problema o problema é que atividade de educação física só pode ser executada pelo profissional de educação física e várias pessoas que não eram educadores físicos estavam lançando isso dentro da mídia social então alguém entrou na justiça levantou as considerações da profissão de educador físico e inclusive teve uma das pessoas que falou eu posso fazer essa atividade sozinha como atleta sozinho como atleta mas eu não posso fazer essa atividade na internet que daí eu estou me confrontando diretamente com o professor de educação física alguma pergunta gente com respeito a essa questão posso ir adiante ok e aí eu preciso entender alguns aspectos por exemplo a minha esquerda eu tenho aqui uma chamada rede democrática que basicamente tá a maioria dos usuários tem os mesmos links redes redes democráticas podem ser postos de ônibus podem ser postos de metrô podem ser postos de trolebus entre outros serviços tá de transporte geralmente geralmente nessas redes sociais temos os mesmos usuários porque o objetivo é levar esses usuários de um local para o outro inclusive nos horários de pico tá mas por exemplo do lado direito temos uma rede social como a internet tá e na internet é comum a gente ter polos de radiação e convergência então por exemplo aqui esse site que tá verdinho aqui ele tem várias conexões então é um site de rede social aqui também é outro site de rede social aqui são usuários sozinhos tá e nessas redes de interação você tem que se vincular a uma rede social se você quiser contato com os outros mas ao mesmo tempo o que que tá pagando essa rede social que tá em verde o teu contato paga porque nos polos de radiação e convergência se pensa o seguinte quem traz muita informação também leva informação mas você imagina que essa rede aqui é parecida com a rede acadêmica onde eu tenho professores e alunos então eu passo muita informação mas tem muita informação que eu recebo de vocês tá certo e essa informação que eu recebo tá ela pode ser também socializada então vejam só que numa rede tá podem ter objetivos diferentes quanto ao poder numa rede democrática o objetivo tá é você disseminar os contatos de modo igual tá pra poder favorecer as pessoas de modo igual você veja que na pandemia né eles estão colocando 80% dos ônibus isso tira o fator de igualdade dos transportes para todos e gera uma série de problemas como a acumulação das pessoas em terminais de ônibus tá no entanto na academia isso acontece tá então a gente pode ter professores que são esse polo de radiação e convergência e vão ter muita informação que recebem porque tem muito contato em compensação ele consegue passar também muita informação tá então nós podemos ver aí uma relação que significa uma coisa tá que se antigamente nós dizíamos que poder era dinheiro hoje nós temos que dizer que o número de contatos que uma pessoa tem pode significar poder tá a quantidade de contatos que um comunicador de mídia ele pode ter em termos de poder elege ele para ser um deputado federal para ser um prefeito como prefeito de Calcaia tá então é a informação é poder tá então nós temos muito poder na na internet e esse poder ele varia o Ciro Gomes por exemplo ele está cada vez mais na internet expondo suas ideias tá um erro da esquerda brasileira foi inclusive não ter muito contato com as mídias sociais tá certo a esquerda ela perdeu o seu poder pela falta de comunicação tá isso daí foi uma falha da esquerda nas eleições presidenciais passadas nós vimos essa questão quando o pessoal se ligou que era importante aparecer nas mídias sociais já era tarde tá já era tarde tá certo então a gente tem que reconhecer esse fato teve pessoas nas eleições municipais que não se atentaram muito pra isso e quase que o candidato a prefeitura que se tornou prefeito de Fortaleza ele quase encarou uma situação de risco tá por quê porque querendo ou não tá determinados grupos com que ele concorriu são organizados com respeito ao quesito informação então nós devemos prestar muita atenção também ao quesito rede social nesse sentido tá bom eu agora vou fazer mostrar algum serviço tá esse é um serviço disponível na web eu uso ele toda noite quando vou dormir com meu fonezinho de ouvido tá é o rádio gado você pode ouvir estações de rádio do mundo todo através da navegação por geolocalização então a navegação por geolocalização pega as rádios cadastradas aqui eu tenho um mapa dessa desses recursos tá e ele tem o rádio gado tá tem o endereço tá aqui tem a instalação para computadores você pode ouvir pelo serviço de website ou você pode baixar como um aplicativo no teu celular tá então aqui é um serviço de geolocalização que compõe uma outra forma de navegação tá o instagram né tradicional só que esse aqui eu acessando pelo computador tá no meu instagram eu tenho mais de 4 mil imagens que eu coloco né inclusive tem fotos maravilhosas minhas que renderam muito muito like que foram as fotos minhas no hospital tá semi-anestesiado no hospital tá certo mas o instagram é esse modelo tem o espaço para a imagem ou para o vídeo temos aqui o espaço das pessoas que nos seguem ou que podemos seguir o nosso contato o que eu posso enviar para as pessoas aqui a minha home os likes a geolocalização e aqui sou eu tá aqui o serviço do twitter tá então aqui é um menu no twitter aqui o histórico das notícias que passaram aqui e aqui eu tenho as publicações do micro blog tá o youtube tá o youtube tá certo aqui nós temos os diversos recursos e eu no meu histórico eu procuro colocar assuntos do meu interesse como matemática ciência da computação entre outros assuntos tá então você faz uma espécie de uma memória virtual tá e não assistir mais tarde aquilo que interessa para ver depois aqui aqui a página do lab pan que eu estou utilizando com vocês recentemente tá esse print screen é do semestre passado tá aqui o facebook tá a página do facebook geralmente com a imagem de fotografia de alguém os amigos que você tem aqui tá se eu clico aqui eu tenho a minha página de perfil mas hoje tem uma coisa que modificou bastante e aqui a home aqui nós temos uma página de vídeos que vão rolando no facebook e esses vídeos são diversos vídeos sobre vários interesses a parte de mercado onde você pode comprar e vender mas essa parte aqui é onde muita gente dá golpe tá e a parte aqui que envolve diversos usuários tá então nós temos aqui uma série de ações de atividades tá aqui por exemplo pessoas que se comunicam comigo tá pelo mensagem tá outra rede social pessoas que se comunicam comigo com respeito a uma postagem tá o whatsapp né então as diversas pessoas que participam do meu whatsapp é o grupos tá aqui o espaço do whatsapp aqui é o whatsapp na web você coloca o teu celular na frente do computador é apresentado pra você um QR code tá e daí você consegue integrar o teu celular por aqui até passar aqui você passa tá aqui o Pinterest tá então aqui eu tenho os meus pins tá que é os pinos de colocar algo na parede e aqui são as coisas que eu tenho na parede o meu meu pin a minha galeria tá então negócios criar analítico né é interessante que você coloca o quadro do que você deseja dependendo da busca que você possa fazer eu faço uma busca por aqui posso puxar o que eu quero pra dentro das minhas pastas TikTok né é uma referência muito maior pra celulares eu não tenho ainda o TikTok eu utilizei mas a minha esposa disse que eu tô velho demais pro TikTok né mas ela utiliza atualmente o Donald Trump ele ele moveu uma ação judicial contra o TikTok né mas como ele perdeu as eleições isso não importa mais né o Snapchat aqui a geolocalização dele tá os contatos e como ele aparece no celular né o LinkedIn que é uma rede profissional que nós temos na internet o logotipo dele é esse aqui tá posso considerar a Wikipédia como uma rede social também eu posso criar uma conta tá então eu tava tirando aqui da minha conta se eu quiser puxar por exemplo uma lista de redes sociais eu posso ter acesso a diversas redes por aqui o Twente tá é uma rede social muito parecida com o Facebook voltado ao público de língua espanhola Los Latinos né que nós também somos considerados latinos nos Estados Unidos o Like que é uma rede social muito parecida com as redes sociais do Snapchat inclusive a empresa é oriental MySpace tá o MySpace não tem muito peso aqui no Brasil mas o MySpace ele foi lançado quase na mesma época que o Facebook é uma rede social parecida com Facebook mas que tem muito sucesso entre os americanos tá aqui é o Foursquare é uma rede social que usa elementos de geolocalização se você quiser você pode navegar por geolocalização também tá agora o interessante aqui é que informa onde estão os seus amigos uma época em que eu tinha uma amiga que falava que estava fazendo um regime na web mas sempre ia numa doceria então ele informava onde a pessoa tá daí quando eu falava no telefone né eu sabia que aquela pessoa estava mentindo naquele momento por conta da geolocalização essa rede social é o elo ela é uma rede social que surgiu nas comunidades LGBT dos Estados Unidos mas ela está tendo um peso muito grande nesse momento tá porque ela está se tornando uma rede de importância maior e ela combateu os dogmas de muitas redes sociais pessoal eu estou escutando um barulho ali na frente eu posso dar uma uma olhadinha ali o que que está acontecendo e retorno já já vocês me permitiriam tá então vou lá rapidinho ver o que é que ela E aí 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 Então, você hoje no Elo trabalha Fotografia, designer, ilustração A parte de poesia, música, fashion Makers, que é fazer várias ações diferenciadas E aí a gente já vai para uma questão mais específica Redes sociais e educação Como é possível utilizar redes sociais na internet? Que redes sociais podem ser usadas educacionalmente? Como utilizamos redes sociais na internet? Quais as perspectivas de uso? Então, a gente vai falar agora de ambientes virtuais específicos Para a educação Ambientes virtuais de aprendizagem Do inglês Virtual Learning e Venomind São ambientes que auxiliam na montagem de cursos acessíveis Livres ou acadêmicos pela internet Elaborado para ajudar os professores e tutores No gerenciamento de conteúdos para os seus alunos E na administração de cursos Permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes Como ferramenta para a EAD Educação à distância São usados também para complementar aulas presenciais Então, a gente pode falar de alguns Por exemplo, o Teletuc Que temos no Laboratório Multimeios É um ambiente para a realização de cursos A distância através da internet Está sendo desenvolvido no NIED Núcleo de Informática Aplicada à Educação Sob a orientação da professora e doutora Heloísa Vieira da Rocha Do Instituto de Computação da Unicamp A partir de uma metodologia de formação de professores Construída com base na análise de várias experiências presenciais Realizadas pelos profissionais do núcleo O ambiente é parte integrante da dissertação de mestrado Formação à distância e recursos humanos para a informática educativa De autoria de Alessandra da Dutra Cercur E hoje está no Laboratório Multimeios A atualização do ambiente Teleduque Foi deixado de lado pela Unicamp Mas várias pessoas aqui da região baixaram seus pacotes E modificaram eles para as suas respectivas universidades O Moodle Modular Object Oriented Dynamic Learning in Video Mind É um software livre de apoio à aprendizagem Executado em um ambiente virtual A expressão designa ainda Learn Imaginament System Sistema de gestão e de aprendizagem Em trabalho colaborativo baseado nesse software ou plataforma Acessível através da internet ou da rede local Em linguagem coloquial Em linguagem inglesa O verbo to Moodle Descreve o processo de navegar despretensiosamente por algo Enquanto se faz outra coisa ao mesmo tempo O Google Classroom É um sistema de gerenciamento de conteúdo Para escolas Que procura simplificar a criação e distribuição E a avaliação de trabalhos É um recurso da Google App para a área de educação E foi lançado para o público em agosto de 2014 A Google convidou educadores para participar da versão beta Confidencial A partir de julho de 2014 Aqui, por exemplo, nós temos o ambiente teleduco Que tem esse menu aqui à esquerda Aqui você entra com login e a senha E geralmente nesse ambiente Você tem um ambiente de gestão E de formação à distância O problema Que a gente Eu utilizava ele para as aulas de informática educativa Mas um problema que a gente tinha aí na faculdade de educação Eram as quedas de energia Hoje tem no laboratório multi-meios Funciona faz mais ou menos 22 anos Eu dei o meu primeiro curso à distância Aí em 1999 Que foi um curso de matemática e lógica E ele já ministrou vários cursos com diferentes professores O Moodle Tá certo? Então o Moodle é Eu creio que no Brasil hoje Em vários países sul-africanos Na Austrália Ele é australiano, inclusive, o Moodle E na Europa É um dos recursos mais utilizados Para a educação à distância Aqui ficam as ferramentas Onde você tem as aulas Aqui você tem as aulas nesse ambiente estruturado Então o Moodle é uma ação Aqui é o Moodle que nós utilizamos No Lab Pan Através desse Moodle A gente está realizando o curso de videoaulas Integrando, inclusive, com o YouTube E com o WhatsApp Então diversas ações a gente cria por aqui Nós já mudamos o layout desse curso Para um outro layout mais amigável Agora que a gente está realizando Atividades assíncronas Com mais intensidade aqui Aqui são É o Google Sala de Aula E os diversos cursos Que eu já ministrei aqui Ele falta muitas coisas também ainda Eu acho que é um ambiente assim enriquecido Mas é muito interessante Eu acho que o final da aula de hoje Está por aqui Caso vocês queiram acessar a dissertação da Sibeli Vocês podem clicar em repositório aqui E podem acessar a dissertação de mestrado E a tese de doutorado Dela aqui Porque em 2012 ela dependeu o mestrado E daí A gente fez a progressão dela Para o doutorado E ela foi para Portugal Daí em Portugal Ela ficou dois anos trabalhando lá Ela terminou em 2015 E aqui é a Wikipédia Ok, pessoal? Eu acho que por hoje é isso Alguma pergunta Eu posso responder a pergunta também Que me foi feita antes Sobre engenharia pedagógica E sobre engenharia didática Ok? Eu vou aproveitar agora E fazer A remoção da atividade Mas Só para a gente avançar Aqui eu vou procurar Exibir Aqui eu vou procurar Exibir agora Tenho A emenda da disciplina Tenho Foi a primeira Ação que foi apresentada Espera aqui Só um pouquinho Por favor Deixa eu só Sair daqui Pronto A emenda Eu tenho Dela Ela foi apresentada No primeiro dia de aula Deixa eu carregar Aqui o ciclo Para voltar Eu já mostro Várias coisas Aqui para vocês Espera só um pouquinho Vou carregar aqui Eu sigo Carreguei Eu sigo Já Pronto Então eu vou lá Ah Tenho que Colocar aqui A minha C Só um pouquinho Que eu vou colocar Que eu sigo Tá São Vou apresentar Que eu já entrei No sigla Pelo menos Espera aí Tá Bom Já entrei No sigla Só um pouquinho Tá O sistema Tá carregando Bom Deixa eu clicar Aqui Você quer dar uma olhada Na emenda Agora Espera aí Só um pouquinho Tá carregando Tá Tchau Espera aí, só um pouquinho Pronto, abri aqui Aqui é a apresentação nossa Daí a apresentação nossa vem com a emenda Diga o que você quer na emenda Se você puder me dizer Aqui, ah, sim, os conteúdos estão aqui Os conteúdos A gente já passou O período aqui de 28 do 1 Aí a gente está já Estamos começando Inclusive estamos começando o módulo 2 hoje E é sobre redes sociais E suas consequências Espera aí, que eu vou ter que parar aqui a transmissão Espera só um pouquinho Eu vou fazer a transmissão certinho para você Eu recomendava que depois você olhasse Esses materiais aqui Está ficando carregado o outro computador Ah, espera aí A velocidade da conexão aqui está baixa Daí eu fui retirado da sala Vou retornar à sala, tá? Vou retornar à sala Mas Pessoal, ó Caso vocês queiram ver as atividades Que a gente tem Vão lá nos cursos Peguem a turma de quinta-feira Todas as apresentações Elas estão disponibilizadas Tá? Todas as apresentações estão disponibilizadas E agora eu estou tendo problema de acesso Vou ter que entrar de novo aqui Porque eu não esperava carregar a pasta Espera só um pouquinho Se vocês puderem Abram uma outra janela Acessem o módulo acadêmico Acessem o CIGA Eu chamo de módulo acadêmico Que era o... Como se chamava o CIGA antigamente Acessem o CIGA Está certo? E eu peço para que vocês Vejam os recursos Que estão lá disponíveis Só me informem se eu estou acessando O espaço Se vocês puderem me informar Eu agradeço Eu acessei Mas está muito lento para entrar Está certo? Espera só um pouquinho Ele ainda está tentando participar Tá? Ele ainda está tentando Tá? Eu vou agora Tentar apresentar Estou tentando acessar aqui Mas só que a apresentação O compartilhamento Ele não está me dando ainda Está muito lento Muito lento mesmo Deixa eu ver aqui Se ele me dá Uma outra possibilidade Eu vou ver aqui Se está certo Diminuindo a quantidade de pessoas Na apresentação Vou ver aqui Se acessa o CIGA Pronto Estou acessando aqui Esperar só um pouco Partilhar para vocês Então Vocês podem acessar O aula 1 Vocês têm a emenda Porque daí vocês podem ver As atividades Para cada tópico Há um fórum Inclusive O fórum de hoje É esse aqui O que são as redes sociais E qual o seu impacto Na educação Tá? Estou abrindo aqui Para a gente ter uma ideia Estou abrindo aqui Ok Está lento O módulo O CIGA Está muito lento E a rede de compartilhamento Para a videoconferência Da UFC Também está lento Talvez tenha Alguma palestra Execução Nesse momento Então Qual a atividade? Tá? Que ainda não apareceu Para vocês Mas Pronto O que são as redes sociais E qual o seu impacto Na educação? Qual a rede Primeiro Qual a rede social Que você mais usa Tá? Isso tem que ser corrigido Qual a rede social Que você mais usa Justifique O que são as redes sociais Explique Qual a relação Entre o mundo do trabalho E redes sociais Explique Explique Qual a relação Entre gamificação E rede de trabalho Redes do trabalho E o mundo do trabalho Justifique suas ideias Tá? Então, por exemplo Eu posso falar Sobre as redes Que eu uso No mundo do trabalho As redes sociais Que eu utilizo Tá? E posso falar também Sobre redes De trabalho Redes sociais Do trabalho Tá? Como LinkedIn Tá? Posso falar Sobre gamificação E sobre Essas redes sociais Também Tá? Por exemplo O Uber É uma rede social Tá? O iFood É uma rede social E quais as implicações Que ela tem No mundo Do trabalho Também Então, isso Eu coloquei Para que vocês Assistam também Um pouco O documentário Um novo capitalismo Que está no Netflix Tá? Vale a pena Vocês assistirem Tá? Então, as redes sociais Podem ter malefícios Podem não ter Necessariamente Benefícios Tá? E é basicamente Isso Tá certo? Deixa eu ver Se eu consigo Abrir agora Se eu conseguir Abrir agora O espaço De vocês Tá? Aí depois Eu posso Ficar à vontade Para responder A pergunta Que me foi Feito Tá certo? Só tenho que Esperar o tempo Do cigarro Para ver A apresentação Então Aqui Só para ter Ideia Da emenda Tá? 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 É rapidinho Aqui Eu tô abrindo Mas tá Um pouco Lento Né? Então Vamos lá Pronto Ó Seguindo O cronograma Deixa eu ver Ó Dia 17 Do 12 Nós Apresentamos Os tópicos Sobre contratos História Da informática Educativa Dia 7 Do 1 Nós Voltamos Do recesso E fizemos Uma introdução A videoaulas Fizemos A segunda Introdução A videoaulas Tem uma Oficina De videoaulas Que eu preciso E já Que foi passado O vídeo Para vocês Mas eu vou Ajeitar No cigarro Que foi Quando eu Estava doente O Luciano A Mariane E a Daniele Apresentaram Para vocês Essa oficina Daí Eu voltei Desse período Da doença Do letramento Digital E terminamos O módulo 1 Aí Começamos O módulo 2 Hoje Redes Sociais E Soft Educativo Falei Da parte De redes Sociais Hoje Na próxima Na próxima Na próxima aula Será Soft Educativo Soft Educativo No dia 18 Dia 25 Soft Educativo Dia 10 Soft Livre Single Board Computers E eu Pretendo Se for O caso Se a gente Tiver Aula Normal Eu creio Que a gente Pode adiantar Isso Com respeito A essa aula Do dia 18 Ou do dia 25 Tá certo? E aqui A previsão Nossa Temos a parte De acessibilidade Seminário 1 Que é Vocês Que vão Apresentar Vocês vão Escolher Um assunto E vão fazer Uma videoaula De no máximo 10 minutos E a ideia É a gente Terminar Com as notas No máximo No dia Primeiro De abril Ok? Então é basicamente Isso aqui Ok, gente? Então isso é importante Que a gente Tenha Uma visão Clara Sobre Sobre Essas questões Tá? Já A jovem Que queria Que eu respondesse Sobre engenharia Pedagógica Engenharia didática Quem é? Poderia Se manifestar De novo Essa jovem Ela está Aqui Ela está aqui A esterga Delha Entendi Bom Gente Eu posso Tirar Outras Dúvidas De vocês Alguém Tem mais dúvida? Quer me fazer Uma pergunta Aproveite Eu estou aqui Com uma cachorra Deitada Provando Né? Né, bebê? Estava deitada E dormindo Ela Tá? Essa daqui Gosta de assistir Aula Lá da frente Ele Gosta mais De ficar Olhando As ações Pessoal Eu creio Que a gente Avançou Bastante Por hoje É só Tá? Mais dúvidas Vocês podem Ir tirando Comigo No bate-papo Que a gente Pode fazer Pelo WhatsApp Tá bom? Se cuidem Tá? Não é pra sair Por aí Fazendo farra Aproveitem Descansem Um ótimo trabalho Pessoal Um abraço Pra todos vocês Tá bom, gente? A aula terminada